Vamos lá, vamos falar sobre History. History é a ferramenta do Instagram, dessa internet que eu mais gosto da vida, é a que eu mais consumo, é a que eu mais faço e é a que eu vejo que, pensando em conversão de vendas, é a que mais me dá resultado. Por quê? O History é feito para nutrir o relacionamento que você tem com a sua comunidade, não é feito para atrair novos seguidores, nem para colocar ali pessoas novas, mas sim para manter o relacionamento que você já tem. Tanto é que ele é uma mescla muito boa de técnico com vida pessoal. Ali dentro do History, pessoas que produzem conteúdo pensando na carreira profissional, você identifica muito esse negócio de estou aqui como a Rafaela, mas percebam que eu estou aqui para fechar negócios, mesmo que às vezes eu fale de café, às vezes eu mostre os meus gatos, às vezes eu converse fiado no final de semana. Eu estou aqui para fechar negócios e manter o nosso relacionamento. Então é muito notável isso e o History é muito poderoso. Por isso, sempre eu falo com todas as minhas alunas, minhas mentoradas e clientes, usem e abusem do History, do History, como você preferir falar. Por quê? Porque ali não só você tem esse poder de nutrir essa comunidade, como você desenvolve uma das habilidades mais importantes, que é a da comunicação. Então quando eu falo comunicação, você não pensa só em falar, mas como você está passando sua mensagem visual, fechar as mãos, falar como você fala, a história que você cria ao longo do dia, da semana, do mês e da sua vida ali sendo contada. Mas Rafa, vamos lá, entendi a importância, só que eu não consigo gravar. Chega na frente da câmera, eu travo. Vamos entender o porquê que você sente isso. Por que você tem essa sensação de medo, vergonha, como se estivesse fazendo algo errado quando liga ou quando coloca uma câmera na sua frente. Por que você tem vontade de sair correndo? Quem ou o que vem na sua cabeça? Uma fala de alguém, alguém te julgando, ou até mesmo você não ter controle, não ser algo confortável e algo que você domina ainda, isso te gera esse medo, essa vergonha, esse receio. Entendido o motivo pelo que você tem esse receio. Entenda que o primeiro passo que você precisa dar é querer quebrar esse medo, querer enfrentar esse medo. Dentro da gente, da nossa cabeça, nós temos duas opções. Quando a gente sente medo, ou a gente enfrenta. E aí a gente busca uma forma de enfrentar esse medo, de quebrar essa parede de vidro na nossa frente, que é esse receio de gravar um vídeo. Ou você vai encontrar um mecanismo para não tomar essa decisão. Para não realizar essa ação que está te deixando com medo, essa ação que está te deixando apreensiva. Se você encontra um mecanismo hoje para não realizar essa ação, amanhã você consegue encontrar também um novo mecanismo. Depois de amanhã também e assim por diante. Você nunca vai encontrar uma forma de executar. Então se você está assistindo esse vídeo hoje e te deu um ar de coragem de gravar o seu primeiro vídeo, faça. Enfrente esse medo para a sua cabeça começar a entender que, opa, agora eu não vou mais correr disso, eu vou enfrentar isso. Certo? A partir de então, você precisa começar a gravar o vídeo. Primeiro ponto, se arrume. Não vá gravar vídeo do jeito que acordou, remeleta, amassada, cabelo todo desgrenhado. Não faça isso. Por quê? Principalmente isso, normalmente a gente grava com a câmera de selfie. E se eu me vejo e eu não me sinto confortável com o que estou vivendo, com um gosto do que eu estou vendo, já me atrapalha demais. Que ou eu vou querer ficar me arrumando, ou eu vou querer me esconder. Não vou ficar confortável. Sabe aquele negócio quando você acha que seu dente está sujo, e aí você está conversando com uma pessoa, e aí você não fica à vontade, porque você fica... Isso. Quando você olha para a câmera e não gosta do que ver, você fica querendo, sabe, parece que consertar o que está errado, ali ao vivo. E não vai dar certo. Não vai dar certo porque você não vai ficar confortável, e você não vai conseguir se arrumar ali na câmera ou somente com filtros. Então se arrume minimamente, camiseta branca, brinco bonito, maquiagem, rosto limpo, para você se sentir bem. Como é que você se sente bem se olhando? Pelo menos, pelo menos esse mínimo, para você conseguir se sentir bem e conseguir fluir melhor no vídeo. Que esse não seja um impasse para que você não consiga gravar o vídeo. Segundo ponto é, estenda qual é a luz melhor da sua casa. Aqui eu estou com uma luz artificial, estou com uma luz natural, e estou com outra luz artificial ali, mais quente, para não ficar, sabe, tão estourada a nossa iluminação aqui. Qual que é a luz da sua casa, o lugar que te deixa mais confortável, e que tem uma boa iluminação? Rafa, o meu sofá é o lugar que me deixa mais confortável. Tá. Mas deitada no sofá não é o melhor lugar para gravar. Qual que é um outro lugar que tem uma parede branca, pelo menos atrás, uma boa iluminação, e que você vai conseguir ficar em uma posição confortável para gravar? Lá fora, na área externa da sua casa, colocando, apoiando o celular na mesa, e gravando com a luz natural? Ótimo, comece gravando no lugar que você se sente mais confortável. Não se preocupe em gravar andando, não se preocupe em variar cenários, não se preocupe em gravar fora de casa, comece fazendo o básico. Rafa, mas fulana já grava tão natural fora de casa, dentro de casa, andando pela casa? Calma. Ela grava natural porque hoje ela conseguiu construir isso, sendo um hábito para ela. Gravar para ela é um hábito, gravar para mim é um hábito. Então, eu consigo naturalmente pegar o celular enquanto eu ando, e gravar, porque é natural para mim. mas eu precisei de muito tempo, muita técnica, muito método, muita prática para conseguir desenvolver isso sendo o hábito. Eu não nasci sabendo gravar vídeos, e você também não. Então, dê tempo ao tempo, é o seu processo. Encontre o seu lugar para gravar e começar. E aí, o terceiro passo para você começar a gravar é, entenda que a câmera, ela não é sua inimiga. Esse aparelho, essa ferramenta, não é sua inimiga. Ela está aí para ser a sua aliada, sua ferramenta de trabalho. Se você ficar mais à vontade com a câmera, você precisa entender ela, fuça em tudo. Pega aí o celular, vira do avesso, a câmera, coloca a qualidade, tira da qualidade, põe o foco, tira o foco, mexe em tudo. Entenda como funciona, e passo dois, que algumas pessoas podem achar idiota, até experimentar, que é, coloca um nome na sua câmera, olha para a sua câmera e fala, você não é mais uma câmera, você é a Mariana, você é a Fernanda, você é a Júlia, você é, qual que é o nome da sua câmera? Sabe por quê? Quando a gente começa a gravar vídeo, tem uma técnica que é muito válida, que é você gravar como se você já falasse para 10 mil pessoas, porque tem gente que funciona assim, né? Ah, eu não gravo agora assim tão bem, porque eu só falo para 5 pessoas. Mas para você falar para 100 pessoas, você primeiro antes precisa falar para 5, para você falar para mil, você precisa antes falar para 100, e para você falar para 10 mil, você precisa antes falar para mil, para 2 mil e assim por diante. Só que no inicinho mesmo, isso pode não funcionar. Mas, se você pensar na quantidade de pessoas, nos rostinhos das pessoas que estão te vendo, também pode te deixar ainda com mais medo. se você pensa no que só estou falando com a câmera, talvez te deixe, sabe, tipo, que idiota estou falando com a câmera. Aí as pessoas vão, não, pensar nos rostos para quem eu vou falar. Aí isso te deixa com mais medo. Qual que é o meio termo disso? Entre não só estou falando com a câmera, e estou falando com um monte de pessoas, e isso me deixa ainda mais, meu Deus, você dar um nome para a sua câmera, porque então, você vai pensar, você vai personificar a sua câmera, não vai ser só mais uma câmera, mas ainda assim, não serão pessoas, milhares ou centenas de pessoas, que vão te deixar ainda com mais medo. Vai ser algo conhecido, confortável, e que você vai conseguir se relacionar. Então, pratique, faça todo santo dia um vídeo, mesmo que você não poste. Grave esse vídeo, e guarde, reassista para você entender onde que você pode melhorar, cenário, luz, fala, como é que você está gesticulando, se você está falando alto, se você está falando baixo, quais que são os vícios de linguagem que você tem, qual roupa favorece melhor na hora de gravar vídeo, entenda tudo isso para você ir fazendo pequenos e grandes ajustes, para você conseguir desenvolver essa habilidade, que é tão necessária hoje. É isso, nos vemos no próximo vídeo.